Olá tio Chico, tudo certo? Aqui é o Gustavo de Cascavel, Paraná. Me diz um negócio aí, por que a Honda não pega a CRF, colocam os retrovisores e todos os acessórios necessários e traz um modelo que seja legal para utilizar nas ruas e rodovias e estradas, além da trilha, para ter um modelo similar ao que era tornado no passado? A Yamaha, com a Lander, tem um modelo que é quase isso. A XRE300 fica um pouco diferente dessa proposta e eu acredito que a Saara também não vai ser muito similar a esse tipo de propósito mais off, não vai ser uma moto tão magrinha. Por que que não existe mais uma moto desse padrão no nosso mercado, como era a Tornado ou as outras motos antigas desse estilo off-road, mas legal para usar na rua? O que que acontece? Então Gustavo, eu não entendi, você falou magrinha, as que já existem, mas a moto, bom, eu não sei se eu entendi errado, um beijo para você Gustavo, as motos magrinhas é que são para off-road, porque são mais leves. É uma questão de mercado mesmo, de otimização dos lucros da linha de produção, maximização dos lucros, então a Honda, há mais de uma década, decidiu descontinuar dois modelos para ter um modelo só que é a XRE. Então eles tinham a Falcon 400 e a Tornado 250. E aí lançou um modelo de múltiplo propósito, que é a XRE300 e manteve sua linha off-road, suas motos de cross. Então eles decidiram otimizar o mercado dessa forma, o mercado brasileiro. Se foi um erro ou não, sinceramente eu entendo a galera do off-road que queria uma moto mais acessível como a Tornado, mas existe uma linha própria para isso. A Honda pensou em otimizar sua linha de produção e maximizar o lucro, colocando uma única moto para atender o Urbano, Viagem e o Fora de Estrada. Não o Fora de Estrada pesado, como a Tornado conseguia fazer, mas dá para fazer. Então a XRE sim, ela atende essa proposta, ela é uma moto que consegue atender essas três propostas, assim como a Lander. Então todas as duas marcas, elas entenderam que essas duas motos poderiam atender cidade, viagem, viagem, né? Uma Lander dá para viajar, né? Devagar e sempre. Mas é uma questão de mercado mesmo, de otimização do mercado. É uma pena porque o nosso mercado não tem muitas variações, né? Ele não tem muitas opções, como por exemplo, no Uruguai você compra uma Tornado. Você consegue aqui, nossos vizinhos, você consegue comprar uma Tornado ainda a 250. Mas é porque nos nossos vizinhos não existe a lei de emissão de gases poluentes tão severa quanto a nossa. Eles não são nem signatários da mesma lei que a gente é signatário junto com a Europa. Então por isso que vocês veem muitas motos que aqui não tem, como a Tornado, que ainda é vendida, né? Inclusive fabricada aqui e exportada. Porque lá nesses países vizinhos ao nosso, eles não têm as mesmas, não seguem as mesmas leis de emissões de gases poluentes, como nós seguimos. Então essas motos aqui, elas não passariam nas leis de emissões de gases poluentes sem algumas intervenções que gerariam custos que ficariam proibitivos para a proposta da Honda e da Yamaha. Ou seja, tudo é dinheiro, tá? E eles não têm interesse. O nosso mercado é um mercado muito bizarro, né? A Honda e a Yamaha, elas não têm concorrentes para poder dizer assim, pô, a gente vai ter que trazer uma mototrail mesmo porque tem uma concorrência aí braba que tá vendendo muita mototrail e a gente vai trazer de volta uma Tornado aí com o motor 250 aí da CB250F. Por que que eles não fazem isso? Poderiam, né? Porque eles simplesmente não querem, eles não têm concorrentes. E outras marcas não trazem motos nesse padrão com preço competitivo para brigar. Então o nosso mercado, ele é muito fraco em relação à competitividade. E é esse o motivo que nós temos poucas opções, pouca variedade, poucas mototrail, né? Eu entendo que existe um público de mototrail, de moto off-road, ávido por uma moto barata, porque essas motos específicas de off-road são caras. São caras. Então o cara, ele quer ter uma moto tipo a Tornado que ele possa botar na roça, ir lá para o mato e depois pegar a rodovia lá de boa. Moto emplacada, com pisca, com tudo. E não tem que só ter uma moto de off-road, botar na carretinha e ir para o off-road. Tem muita gente que quer praticidade. E infelizmente nosso mercado, pela falta de competitividade que eu citei anteriormente, não tem essas nuances, né? É simplesmente por nosso mercado ser muito fechado. Lembre-se, Honda tem 75% do mercado. Fica entre 70 e 75, né? Fica variando. E aí a marra fica entre 16 e 19% do mercado. 14, desculpa. 14 e 19. Eles ficam oscilando. Mas é muita coisa. Passou de 70% do mercado? É muita coisa. Só dois países no globo, no mundo inteiro, a Honda tem de mais de 70% do mercado. Primeiro é o Brasil, depois é a Tailândia. Só esses dois países que a Honda domina dessa forma, né? Com 70% do mercado. É muita coisa. Isso faz com que não haja competitividade. Se não tem competitividade, as marcas se acomodam e lançam poucos produtos. E é isso que a gente sofre. Principalmente quem gosta de Mototrail.